Salve, salve, Operacional do Concurso. Eu, Marcelo Adriano, estou aqui mais uma vez para te dar uma grande notícia. Acabou de sair autorização para mais um concurso da Polícia Federal. Você que sonha em trabalhar na área de segurança pública, chegou mais uma grande chance. É isso aí, porque assim funciona. Como nós sempre dissemos aqui, você não estuda para passar, você estuda até passar. E nesse caminho, várias oportunidades aparecerão. Uma delas acabou de surgir, a autorização para 600 vagas para agente de Polícia Federal. Isso porque a Polícia Federal vem reivindicando várias melhorias, estava em greve há pouco tempo, ameaça a greve, inclusive no período da Copa. E um dos pedidos era o aumento do efetivo. Acabamos de ter um concurso para escrivão de Polícia Federal. Já temos agora um concurso para agente de Polícia Federal de 600 vagas. Há pedido de mais 450 vagas para agente, mais 150 vagas para delegado. E é assim que funciona. Conforme o tempo vai passando, as suas oportunidades surgirão. Isso aconteceu comigo. Não se aflija. Você que já vem estudando, que perdeu em outros concursos. Você que vai começar agora, que não se acha capaz de ser aprovado. Eu já passei por isso. E quando chegou a minha hora, eu passei em quatro concursos, praticamente de uma única vez. Passei duas vezes para agente de Polícia Federal. Passei para agente penitenciário federal. Passei para a Polícia Civil de Brasília, um concurso de alto nível. E assim que funciona. Desde que você prepare o seu caminho, porque o tempo é como uma vela. O que passou, passou. Não olhe mais para trás. Aproveite o tempo a partir de agora. E como é que se aproveita um tempo para ser aprovado em um concurso como esse? Simples. Focando. Focando no seu objetivo. Esse concurso, um concurso de alto nível. Remuneração de quase oito mil reais para agente escrivão. Delegado, mais de quinze mil reais. Vai resolver boa parte dos seus problemas. E é isso que nós trazemos aqui. A possibilidade de te auxiliar na resolução dos seus problemas. De realizar um sonho de ser operacional. De ser um agente de Polícia Federal. De andar armado. Arma na cintura. De usar o preto. usar o distintivo no peito da Polícia Federal, que é o sonho de muita gente. Porém, mais uma vez, não vai cair do céu. Não vai ser como um passe de mágica. Vai depender do seu esforço. E essa forma mais democrática de tudo se resolver. Por quê? Porque depende primeiramente de você. Por isso, invista. Faça as melhores escolhas. Estude com o melhor material. Estude com a melhor equipe. Porque nós estamos aqui para te auxiliar justamente nessa jornada. Eu já passei por essa aflição. Eu já perdi em concurso. Eu já me senti incapaz de ser aprovado. Porém, o que me fez vencedor? Simples. Me manter firme. Foi o que me fez vencer as batalhas. Foi perseverar. Entenda, mais importante, muito mais importante que saber bater é saber apanhar. É conseguir se levantar depois de tomar uma grande pancada. Assim, se você tomou uma pancada, já vim estudando e tomou uma pancada para Escrivão, é porque Deus lhe reservava oportunidades melhores. Venho de agente, depois venho de Escrivão de novo e depois Polícia Rodoviária Federal. Previsão também novamente para agente penitenciário federal. E é assim que funciona a nossa vida. A vida de concurseiro, a magia está justamente nas oportunidades que surgem para aqueles que perseveram. Aquele que desiste, faz, desiste, tenta, desiste, tenta, dificilmente vai atingir o objetivo de ser aprovado. Por quê? Só passa em concurso quem é efetivamente especial. Não é para qualquer um. Porém, ser especial não é ser mais rico, não é ser mais pobre, não é ser mais inteligente, não é ser menos inteligente. especial para passar em concurso é quem persevera. E chegou a sua hora. Força!